Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais um Tome Nota, que bom ter todos vocês aqui conosco. E hoje nós vamos estudar a nossa sétima lição da nossa revista EBD Jovem, a Igreja e a Cidade. O tema é liberdade religiosa e laicidade. E hoje nós estamos aqui com a escritora dessa lição, a irmã Patrícia. Irmã Patrícia, bem-vinda. Quero que você se apresente aí para o pessoal. Obrigada, Marcos. Mais uma vez, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. E é sempre um prazer muito grande poder escrever e poder fazer parte da revista. Bom, eu sou advogada na igreja, faço parte do Conselho Missionário da Igreja e atuo também na mobilização do Mundo Perspectivas Brasil. Amém. Então vocês podem perceber que o tema encaixou direitinho, né, irmã Patrícia? Parece que foi Deus que pegou e direcionou. Vai lá, é você que vai escrever sobre isso. Meus irmãos, antes da gente começar, eu já quero pedir para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, TV Comep. Curta esse vídeo agora, senão você vai esquecer. Compartilhe ele com alguém, já deixe seu comentário. Siga a gente também no Instagram, arroba Comep Morada. E se você ainda não fez a sua inscrição do Comep, ainda dá tempo. 26 de fevereiro a 1º de março, é o nosso Comep. E você pode acessar o site comep.com.br e fazer a sua inscrição. Corre, que ainda dá tempo. Amém? Então vamos lá, vamos para esse estudo, que eu particularmente estou bem empolgado com essa revista, ainda mais com lições tão extraordinárias e com temas bem atuais. E essa aqui não é diferente. Estava até conversando com a irmã Patrícia, antes da gente começar, dando uns parabéns, porque é uma lição realmente muito, muito massa. E eu quero já dizer aqui, irmã, a gente começa falando aqui sobre uma palavra, Estado laico. O que é que quer dizer esse Estado laico? O que é que significa isso? E o Brasil, a nossa nação, ela se encaixa nisso? Nesse Estado laico? Estado laico, ele significa que o país, ele não adota uma religião oficial, por exemplo. Não adota a religião católica como oficial, não adota a religião cristã, entende? Então o Brasil, ele se encaixa nessa definição de Estado laico, porque o Brasil, ele não tem uma religião oficialmente declarada. E é interessante, porque quando o Estado é laico, ele faz separação, ele cria a igreja e entre o Estado. Ou seja, a igreja, ela não vai exercer influência nenhuma sobre o Estado, e o Estado não vai exercer nenhuma influência sobre a igreja. Ambos estarão separados e ambos terão autonomia. Então os direitos da igreja serão preservados, e por outro lado, a igreja não vai interferir em toda a organização do Estado. O Brasil hoje, ele é declarado um país laico, porque ele não tem uma religião oficialmente declarada, mas anteriormente, lá nos tempos do Império, em 1824, por aí, o Brasil, ele tinha a religião católica como a religião oficial do Estado. Inclusive, eu coloquei na lição uma curiosidade aqui, que na época era permitido você confessar outras religiões, mas para você, dentro da sua casa, você não era permitido fazer isso em público. Por exemplo, a igreja evangélica, ela não podia manifestar a sua fé, e não teria, não tinha liberdade de culto, para fazer um templo que se parecesse com uma igreja. A igreja, ela poderia se reunir em casas de pessoas comuns, e também ela poderia se reunir em salões, mas ela não poderia se reunir em tempos que se pareciam igrejas, porque era, era, simplesmente era de propriedade exclusiva da igreja católica da época. Mas os tempos mudaram, depois que o Brasil se tornou república, o Brasil, ele, ele oficialmente, ele não adotou nenhuma religião. Entendi. E é interessante isso que você falou, então, tipo assim, o pessoal tinha liberdade, entre aspas, né, irmã? Tipo assim, eles poderiam fazer o culto, mas não é como a gente hoje faz, sair na rua, pregar nos terminais, aeroportos, isso já não existia, né? Até porque não existia, mas naquele contexto não podia fazer isso em ambiente público, né, vamos falar assim. Não, era uma liberdade mitigada, assim. O país dizia o quê? A Constituição da época, se não me engano, de 1824, dizia o seguinte, não, você é livre para exercer a sua liberdade, mas privado, dentro da sua casa, junto com os seus ali, sem declarar isso publicamente, que é para você não perverter, vamos dizer, entre aspas, as outras pessoas a, né, a se declararem evangélicos, a aceitar a religião que você está propondo. Então, é interessante que a igreja evangélica, nesse tempo, ela não podia adotar, por exemplo, o símbolo da cruz, de forma alguma, era terminantemente proibido. E, na época, tinha oficiais da polícia, inclusive, que eles investigavam e, quando os cristãos ou os pastores não eram presos, eles pagavam multas. E eles não podiam. Então, hoje, o Brasil, graças a Deus, ele é um país laico, apesar de, mais pra frente a gente vai falar um pouco acerca das perseguições e tudo mais, mas, apesar de sofrer certos tipos de perseguição, principalmente no campo das ideias, né, de forma mais intelectual, o Brasil tem liberdade. Por exemplo, você tem liberdade de culto, dentro da liberdade de culto, você pode se reunir na praça, por exemplo, você pode ir ali, fazer um evangelismo na praça, fazer um culto. É claro que tem limites, essa liberdade, né? Você não vai perturbar outros em razão do seu próprio direito, da sua própria liberdade. Mas, a gente tem, sim, essa liberdade garantida. Por exemplo, nós podemos pregar dentro das nossas igrejas que a prática da homossexualidade é pecado. Sem que isso, sem que a igreja sopra percepção por isso, sem que a lei venha e impeça a igreja de falar nesse sentido. Mas, o que que acontece? Nós temos limites. Não pode, a igreja não pode aprender de falar em nome de Deus em citar discursos de ódio, por exemplo, e discriminar o homossexual em razão da opção sexual dele. Então, é um direito, a igreja tem esse direito, que pode pregar conforme a igreja ensina, mas desde que não configure discurso de ódio. Entendi. Ficou bem claro. E é interessante você falando, explicando sobre o que é um Estado laico. A gente acaba, a gente começa aqui a pensar em alguns países que não vivem o que o Brasil vive hoje, né? Alguns países no Oriente Médio. Você até colocou aqui alguns países aqui, Afeganistão e tal. E eles, realmente, eles não têm essa questão do Estado laico. Tem uma religião imposta, né? E só fica até duras penas para aqueles que não seguem até... Tipo assim, na Coreia do Norte, eu estava vendo no YouTube um missionário, lá ele falou que a igreja lá é conhecida como a Igreja do Arroz, porque eles enviam versículos bíblicos através dos pacotes fardos de arroz para chegar até na Coreia a Bíblia, entendeu? Achei bem interessante mesmo. Sim, na Coreia, inclusive, há o contrabando de Bíblias, né? As Bíblias entram na Coreia do Norte de forma... Por um contrabando, né? Porque, é claro, é terminantemente proibido. Apesar de que a Coreia do Norte, ela não tem uma religião oficialmente declarada. Ela não fala lá, nós adotamos o confucionismo como a religião oficial. E eles não têm essa declaração oficial, mas... Eles não aceitam a pregação do evangelho de forma alguma. Por exemplo, eles têm uma espécie de culto imperador. Todo cidadão da Coreia do Norte, eles são obrigados a adorar a figura do imperador. E têm penas horríveis, gravíssimas. Inclusive, a atitude de curiosidade, uma curiosidade muito importante. Até o ano passado, a Coreia ocupava o primeiro lugar na lista da perseguição mundial. Que a Portas Abertas divulga todos os anos essa lista mundial de perseguição. E até o ano passado, ela liderava o primeiro lugar e liderou por muitos anos. Se eu não estou enganada, foram 50 anos consecutivos, se eu não estou enganada. Esse ano, o Afeganistão assumiu o primeiro lugar da lista. Então, infelizmente, são países que você não tem nenhum tipo de liberdade. Então, se você vai para um país desse, principalmente, para pregar o evangelho, você já vai ciente. Você já vai sabendo dos riscos que vai correr. Risco de vida, principalmente, se pregar o evangelho nesses lugares. Você fala, a gente falou aqui do Brasil ser um Estado laico, né? Mas a gente vê que, na prática, até mesmo muitos jovens, e a gente está tratando aqui com jovens, têm um certo medo, inclusive, de falar de Jesus nas escolas, na faculdade, por sofrer algum tipo de perseguição. E aqui, você usa um termo que eu achei bem interessante. Eu não conhecia ainda. Laicização. Explica para a gente o que é essa laicização e se isso acontece no Brasil, mesmo ele sendo um Estado laico. A laicização, ela não se confunde com o conceito de Estado laico, né? Que a gente tinha dito aqui na lição e também aqui na nossa gravação aqui. O Estado laico é aquele país que não assume oficialmente uma religião. A laicização, por outro lado, ela é a tentativa de impedir especificamente a manifestação do pensamento cristão na sociedade. Por exemplo, em assuntos como legalização do aborto, como casamento homoafetivo, legalização de drogas, ideologia de gênero, entre outros assuntos. Então, é a tentativa específica do cristão se manifestar a respeito desse assunto. Então, um exemplo, nós sabemos que na Câmara dos Deputados do Senado, nós sabemos que temos bancadas evangélicas nessas câmeras. Então, quando os deputados ou senadores que se declaram evangélicos vão votar temas a respeito da legalização do aborto, por exemplo, eles são veementemente atacados por causa do pensamento cristão. Não é outra coisa. É uma tentativa de mitigar o direito do cristão se posicionar. Então, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma forma de crer, eu sou instruída a partir da Bíblia, sigo os princípios bíblicos, mas eu não posso expressar isso publicamente, por quê? Isso afronta quem pensa contrariamente a mim. A gente sabe que é uma ação maligna muito grande, a tentativa de legalizar o aborto, por exemplo, legalizar drogas, ideologia de gênero, perverter aquilo que Deus criou para o ser humano, tirando ali da ordem natural das coisas. Então, a gente sabe que é uma tentativa de mitigar esses princípios bíblicos mesmo, justamente por isso, para que não prosperem, porque até então para eles está tudo bem, está tudo certo. Aí, o que acontece? O jovem, quando entra na faculdade, ele, não vou generalizar, e não vou dizer que são todas as faculdades, porque nós temos faculdades confeccionais, como é o exemplo da União Evangelica, aqui na cidade de Anápolis. Mas, as universidades, principalmente públicas, o aluno, quando ele entra ali, o aluno cristão, ele sofre uma percepção terrível, por quê? Se ele fala algo contrário, ele já é acusado de intolerante. Ah, você é um intolerante, você não respeita as liberdades individuais, mas, por outro lado, não respeita a liberdade de expressão dele, a liberdade religiosa que ele tem de expressar publicamente a fé dele. Então, assim, é algo que a gente vê crescer de forma assustadora. O cristão, ele não tem um posicionamento firme na sociedade, porque ele é bombardeado o tempo todo pela mídia, e por todos os meios possíveis, principalmente pelas redes sociais, pela TV aberta, de que o seu pensamento cristão, ele não pode prevalecer. Por quê? Porque você está ofendendo o Estado do I. Aí já começa a misturar as coisas e não tem nada a ver. Quer dizer o quê? Se eu não defendo o amor, e eu defendo a vida, eu sou pró-vida por causa da Bíblia e tudo mais, eu estou ofendendo o Estado do I. É bem interessante, porque o pastor Hamilton, ele é vereador, eu não sei se a irmã conhece, ele é vereador na cidade de Anápolis. Ele escreveu a lição, a verdadeira política. Se você ainda não assistiu aí, pessoal, voltem os vídeos na playlist aí, procura ela, vale muito a pena. Ele falou de um projeto, leia uma, Patrícia, que dizia em que o pai poderia casar-se com a filha, o filho poderia casar-se com a mãe. E a gente vê que realmente há um mover para tentar desvirtuar esses princípios que nós temos, princípios cristãos, e acaba que quando a gente defende, como a irmã falou, nós simplesmente somos levados e considerados como pessoas intolerantes, porque não respeitamos os outros, mas acabam que não temos, na verdade, o nosso direito respeitado. Exatamente, é um absurdo sem fim. A gente chega à conclusão mais rápida ainda que é o fim dos tempos. Jesus precisa voltar para o vasto dessas ações malignas. Eu conheço, sim, o rei Hamilton, ele era, até vou ter para trás, membro da minha igreja, lá na 24 de agosto, do pastor Israel, e agora ele assumiu uma congregação para poder pastorear. Então, a gente vê, a gente falou aí sobre essa questão de Estado laico, laicização, aprendemos aí esse termo novo, e no meio de tudo isso, parece que a gente está num beco sem saída. A igreja, de certa forma, ela é perseguida, de forma ideológica, vamos dizer assim, e como que a igreja, ela precisa se portar? Porque, assim, tem os extremos, né, mano? A gente sabe que tem aquele extremo de você, como a gente falou aqui, uma questão da homossexualidade, não é uma que a gente não concorda, que a gente vai ir lá, sabe, perseguir, maltratar, ser desrespeitoso com alguém que não vem e processa a mesma fé com a gente. Então, como que a igreja, ela precisa se portar diante dessa perseguição que existe? Olha, lá na lição, como texto bíblico da lição, tem uma referência bíblica, lá em Mateus 5, 10, que fala assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, assim, a gente pega esse versículo, que ele é um encorajamento pra nós, e a gente chega à seguinte conclusão, a igreja não vai deixar de sofrer perseguição enquanto estiver aqui na terra. A coisa só vai piorar. O que é o papel do cristão? Não diluir a mensagem do evangelho, não temer a perseguição, não se omitir, não se calar, não se acovardar, porque nós sabemos que nós vamos à contramão do mundo, naturalmente. Então, nós vamos lutar, sim, contra todas as ideologias, vamos lutar pra isso não chegar nas nossas igrejas e tudo mais. e o princípio básico é esse, é não deixar com que a mensagem do evangelho seja diluída, pervertida, ou omitida por medo de percepção. E a Bíblia, ela tem, assim, diversos versículos, diversas referências, que nos encorajam a permanecer fiel à mensagem do evangelho. Então, nós não devemos omiti-la de forma alguma. Outra referência bíblica que eu gosto muito é a que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que fala que o chamado da igreja é pra anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas pra sua maravilhosa música. E não importa o contexto. Nós não devemos observar o contexto pelo qual nós somos chamados pra anunciar. Jesus, ele nos tirou das trevas pra nós anunciarmos ele, o nome dele, e nós não podemos olhar o contexto. Então, assim, a Bíblia, ela está refleta de exemplos de gêneros apocalípticos, de percepções envolvendo o povo de Deus por causa de Cristo. Então, aqui, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele fala sobre padecer pelo evangelho. E esse sofrimento, ele está relacionado à percepção também. No Brasil, a gente não adota uma, a gente não percebe uma percepção física que envolva violência física, mas a gente envolve, a gente percebe uma violência, uma percepção no campo das ideias, uma percepção, né, na intelectual, vamos assim dizer. Então, por enquanto, está nesse ponto. A gente não sabe se daqui mais um tempo vai avançar o nível que vai ficar incontrolável e os cristãos vão começar a sofrer na pele das consequências de se dizer cristão. Então, assim, hoje a gente está sofrendo isso, mas pode ser que mais pra frente fique muito pior. E a mensagem do evangelho, a mensagem de toda a Bíblia, ela é um só, é pra gente permanecer firme, sabe? Não diluir a mensagem do evangelho, é ser encorajado pela Bíblia, uma maneira de combater a percepção do campo intelectual, no campo das ideias, é entender da Bíblia, é ler a Bíblia, é saber o que está escrito ali, é saber quem é Jesus, é saber quem é o evangelho. Como você vai debater com pessoas que são extremamente inteligentes, que têm um conhecimento amplo e vasto naquilo que elas defendem sem nenhum tipo de conhecimento, a respeito daquilo que você é mesmo, eu não creio que o evangelho precise de defesa, mas eu preciso de argumentos, com toda certeza. Então, qual que é o papel do cristão? Qual que é o papel da igreja? Aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Jesus, aprender como se comportar, aprender a ter argumentos, sabe? Então, é assim que a igreja vai enfrentar e não vai ficar fácil, não vai ser mais fácil daqui pra frente. É assim em todo o tempo, mas o consolo que nós temos é a palavra de Deus nos encorajando em todo o tempo. até a volta de Cristo. Jesus fala, né? Pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. É verdade? E nós temos que nos apoiar. Isso tem uma música do irmão Marcos Salles, chama Estamos de Pé, o refrão dela, não sei se você conhece, fala assim, a perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. para o pessoal que está nos assistindo e que nos assiste aí toda semana. Eu que agradeço imensamente o convite mais rodente da participação daqui, é sempre um desafio grande e sempre um prazer. E assim, eu deixo como mensagem final para você aluno, para você professor que vai assistir esse vídeo posteriormente, que se interesse por conhecer mais, de forma aprofundada a respeito de Jesus, para que você tenha argumentos, sabe? Para que você seja ali, ao abrir a sua boca, você seja tomado de uma ousadia pelo Espírito Santo para falar sobre as verdades do Evangelho. Então, se interesse, peça ao Senhor para gerar no seu coração um desejo de você conhecê-lo de forma mais profunda, para que as percepções de hoje, desse mundo de hoje, não venham te calar, sabe? Nós verdadeiramente devemos ser luz. Então, seja luz através da busca de conhecimento e através da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Se você não curtiu esse vídeo, você tem que curtir ele agora. Compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, fale o que você achou dessa lição. Estude ela, não deixe para estudar ela só no domingo, ali 30 minutos antes da escola dominical, mas estude ela ao longo da semana. Vale a pena mesmo. Nossa revista está incrível. A Igreja e a Cidade, se você não tem ela impressa, que é o PDF, vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer o download, viu? Pessoal, muito obrigado. Irmã Patrícia, mais uma vez, Deus te abençoe. Que Deus continue te usando poderosamente, te abençoando em todas as áreas da sua vida. Amém? Gente, Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau.